Fala galerinha, beleza? A gente volta com mais um review E hoje o review vai ser do estúdio Sirius 86 Número 6 Greenlock Então bora dar uma olhada aqui nos detalhes dele E ele vem no modo Tiranossauro clássico dele Na época do lançamento Do filme G1, bora dar uma olhada aqui nos detalhes Deixa eu só subir a câmera Um pouquinho pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês Prontinho Aqui uma olhadinha no rosto dele O rosto dele é bem, muito bem pintado Detalhado aqui Pode ver um plástico cinza um pouco escuro Os olhos são Um azul escuro metálico bem bonito Aqui pintado e o pescoço é aquele dourado Metalizado Também muito bonito Aqui do outro lado a mesma coisa A única diferença é que não tem os Os encaixes de parafuso O buraquinho de parafuso Olhando aqui no rosto dele Ele tem Vou mostrar aqui pra vocês A abertura da boca Com a boca também sendo um pouquinho detalhada aqui Olhando aqui Tem alguns detalhes na boca também Moldados Descendo aqui pro peito E pra barriga ele tem aqui o símbolo autobote E alguns detalhes moldados E um pouquinho de pintura também Vermelho Seguindo aqui nas pernas É basicamente tudo cinza Mas tem uns detalhes moldados bem legais aqui também Com a pontinha dos dedos em Em dourado A mesma coisa pro outro lado Aqui embaixo tem o peitoral do modo robô Como já é Acostumado a ver E aqui atrás a gente tem a cauda dele A ponta da cauda Numa cor diferente do resto Por algum motivo E aqui sim A gente tem uns detalhes aqui Metálicos azuis E aqui só pintados mesmo De vermelho e verde E um pouco de preto aqui também Mas no geral ele é bem cinza Ele assim As cores primárias dele São realmente cinza e dourado E a divisão dele de cores Até que é bem agradável Ele não fica parecendo que ele é muito cinza Nem muito dourado Até que deu pra dividir De um jeito bem interessante Pra dar articulações dele Nesse modo A cabeça dele olha pra cima e pra baixo Tem a rotação aqui 360 no pescoço dourado O braço dele aqui Tá numa ball joint Então ele tem a rotação Um pouquinho dura Mas ele tem E ele vai pra dentro E pra fora um pouquinho E tem o cotovelo que sobe E desce como você quiser Ele não tem nada nos dedos Nem no pulso Mas tem até que Bastante aqui no braço Eu sei que tem gente reclamando Que ele não tem o punho Nem os dedos Mas eu pessoalmente Eu não tenho Problema nenhum com isso Até porque eu não deixo ele Muito no modo dinossauro Eu deixo ele mais no modo robô Aqui nas pernas Que são logicamente Os braços do modo robô Ele tem a abertura aqui completa Tem a rotação Numa catraca bem Bem segura E ele tem um Joelho aqui também Que dobra numa outra catraca E eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona isso aqui Quando a gente chegar no modo robô Belezinha? A gente só Encaixa aqui de novo Então é basicamente isso Pros detalhes do modo Dinossauro Pros acessórios dele Ele tem Uma arma Deixa eu ver se fogo aqui Bora O celular ajuda É pronto o foco Tá vendo? Ele é só feito de plástico Mas tem só um pouquinho De detalhe moldado aqui Tem É um canhão duplo Com Espaço pra aqueles efeitos de tiro E bem aqui A gente tem Esses dois Pinhos aqui Que eles vão encaixar Bem Aqui Nessa parte aqui Bem aqui Esses dois buraquinhos Que é pra alinhar Tudo certinho aqui Pra deixar ela Encaixada desse jeito Como se fosse Meio que uma mochila Pro modo dinossauro Mas você pode encaixar Aqui também Nessa lateral aqui Dá pra Ficar encaixado Do Do outro jeito também E ele também vem com Um Willy Que é uma figura Uma figura pequena Que vem com ele né Que É Eu tô fazendo essa review Acho que é Deixa eu ver 15 de fevereiro Aí Acho que foi semana passada Retrasada Que teve uma live Que anunciou O próximo Dinobot Estúdio Series Leader Class Que é o Slug E eles estavam falando Que Depois do experimento De botar essas figuras Pequenas Com Os Leader Class Eles viram que Era melhor eles fazerem Figuras Core Class Pra Lançar independentemente Tanto que O O O Slug Que vem depois dele Vem com uma figura Pequena do Spike E logo depois lançaram O Spike Core Class Na linha Studio Series Então Talvez a gente possa ter Isso aqui Core Class Também Na linha No futuro da linha Vai que Aqui A gente dá uma olhada Nos detalhes dele Ele é bem pequeno Ele tem o rosto Bem feitinho Bem pintado Tá numa ball joint Aqui tem Bastante movimentação Tá vendo Ele tem toda A pintura laranja O braço dele Tem esse movimento Aqui de rotação 360 Ele entra E sai Por causa da ball joint Esse outro aqui Também tem a rotação 360 E tem A abertura aqui Completa Do jeito que você Precisar As pernas Vão pra frente Pra trás Abrem E tá tudo Isso aqui é tudo Ball joint Só que o problema Com ele realmente É Ele não tem joelho Não tem cotovelo Ele fica basicamente Nessa pose fixa Aqui De atirar Atirar Coisas com Com O estilingue dele Então É basicamente Só essa opção Que deram pra ele A gente pode Colocar ele Preso Nesse pino Bem aqui Do lado do pescoço Também nesse buraquinho Aqui em cima Do ombro Aqui no buraquinho A gente só pega Esse pin Bem aqui Atrás da coxa dele E coloca ele Aqui sentado É um pouquinho apertado Eu não sei por que Que ele fica pronto Coloca ele Desse jeito aqui Sentado Ele fica Preso Sem problema nenhum Ou a gente pode Colocar ele Por esses buraquinhos Aqui no joelho Preso Bem aqui Aqui já é mais Complicado De colocar Mas é só Colocar aqui Que ele fica Também no pescoço Do greenlock Sem problema Nenhum E pra uma comparação Tá aqui Com o greenlock Studio Series Do filme mesmo Do filme live action Age of Extinction E dá pra ver Que o greenlock Do Do filme É assim É maior É mais comprido Até pelo jeito Que ele fica Posicionado Na transformação E também tem Mais Coisa acontecendo Aqui Ele é mais Carregado Assim que eu posso dizer Mas assim Dá pra ver A diferença De um molde Pro outro Então é basicamente Isso pro modo Dinossauro Vamos pro modo Robô E a transformação Dele é bem básica É bem característica Do Desse molde Do greenlock Mas isso não deixa De ser Na minha opinião Uma qualidade Porque a transformação É simples E divertida Então a gente Vai começar Pegando ele aqui Pelo pescoço Dobre a cabeça Dele toda Até Espinho Cinza Encaixar Nesse buraquinho Aqui Deixa Deixa Assim Só Por enquanto Aí agora A gente vem aqui E puxa O corpo dele Assim um pouco Pra cima Só pra gente conseguir Separar aqui Essas duas metades Desse jeito Metade da barriga Dele A gente separa E traz aqui Aí agora A gente pode Deixar o braço De jeito que você quiser Deixa aqui Eu vou Deixar ele aqui Só Vou deixar ele Assim Mais intocado Pra não ficar Atrapalhando Mesma coisa Aqui do outro lado Desse jeito Beleza Agora a gente Vai pegar bem aqui A cabeça do robô E Traz aqui toda Pra cima Até ela encaixar Nessa posição Aqui Pra alinhar Tudo Certinho Feito isso A gente vem bem Aqui na parte Dourada Puxa tudo E ela vai Dobrar nessa Nessa junta Que inclusive É toda detalhada Muito bonito Esse detalhe Que eles colocaram E vai encaixar Esses dois pininhos Aqui Nesses dois buraquinhos Aqui Traz tudo Alinha tudo E encaixa Tudo aqui No modo robô Vai ficar bem firme Não vai soltar É bem É bem Bem firme Essa encaixa aqui Continuando agora A gente vai aqui Pra as pernas Só tirar aqui A cabeça da frente Por um minuto A gente vai separar As pernas dele A gente tem que separar Aqui desse jeito Separa as duas metades Feito isso A gente vai vir Aqui embaixo Vai pegar toda Essa parte cinza Com a parte branca E vai abrir Desse jeito E depois de abrir A gente vai pegar A ponta da cauda dele E vai dobrar Nessa junta vermelha Até ela encaixar Nesse espacinho Aqui Dentro da cauda Ok Agora a gente vai Rotacionar A perna dele E enquanto a gente Rotaciona Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês A medida que eu fiz A medida que a gente Rotaciona A perna dele Vai seguindo Esse caminho E ela vai sendo Reposicionada Um pouco mais aberta Pra garantir Que a perna dele Vai ter aquela Abertura natural Da cintura E depois disso Tem Opa Bati na câmera Tem esse grampinho Que vai encaixar Num pininho Bem aqui No joelho dele Encaixou Alinhou Feito isso Você pode vir aqui atrás Fechar a tampa Da panturrilha E puxar essa peça cinza Pra Ser o calcanhar Do robô Então A primeira perna Já tá pronta Agora continuando Abriu aqui Pegou E dobrou Tudo Aí tem o trilho Que vai Opa Desculpa Tem que colocar a cauda Pra dentro Primeiro Senão ela tende A ficar batendo Nas coisas Na transformação Joga assim Pra dentro Encaixa aqui Belezinha Fechou a tampa Encaixou tudo Na posição certa Puxou O calcanhar E a perna dele Já tá Completa Já pode Botar ele em pé A gente vai Agora só Olhar aqui de baixo Coloca aqui Puxa aqui A mão dele Pra fora Até ela Encaixar Mesma coisa Aqui pro Outro lado E agora é só Botar ele Numa posição Correta Ah, mais uma coisa Como vocês viram No modo dinossauro A junta Do joelho Do modo dinossauro É essa Bem aqui Tá vendo E agora tem Esse pinho Que ele encaixa Aqui debaixo do braço No modo dinossauro E tem outro pininho Bem aqui Que é o cotovelo Do modo robô Que a gente pode puxar Tá vendo Esse pinho Bem aqui Ele encaixa Aqui atrás Que é pra liberar O cotovelo Do modo robô Separado Do joelho Do modo dinossauro Então isso foi Bem inteligente Desde na minha opinião Botar essas duas opções Aí Porque ganha Tanto a articulação Do modo alternativo Quanto a articulação Do modo robô Pra terminar A gente só ajeita Aqui as asas dele Coloca aqui a cabeça Encaixada de volta No lugar E tá pronto O Greenlock No seu modo robô Bora só dar mais geral Nele Que pra ele ficar Mais apresentável Então voltamos Já para os detalhes E aqui nós temos Ele no seu modo robô E na minha Sincera opinião Ele é uma figura Assim Perfeita Uma representação perfeita Do Greenlock G1 Ele assim Eles conseguiram Fazer uma figura Que é simples Porém É Como é que eu posso dizer Ele cumpre Bem demais O que ele se propõe A fazer Com esse molde Bora dar só uma levantada Aqui pra ficar mais fácil A gente ver Os detalhes Aqui a gente pode Dar uma olhada Aqui no rosto dele O rosto dele é muito bem feito Muito bem detalhadinho O visor é azul Metálico pintado Eu sei que O original é pra ser vermelho Mas esse azul aqui Ficou muito bem Na minha opinião O peitoral também Um dourado metálico Muito bonito Com o símbolo Autobot aqui dentro Que é meio escuro Mas Dá pra ver direitinho Eu sei que tem Outro grade kit Que trocam essa janela Por Uma janela mais clara Ou se você quiser É só vir bem aqui Nesses dois parafusos aqui E desparafusar E tirar a pecinha Que ela Ela sai sem problema nenhum Ela sai com facilidade E aqui continuando Dourada aqui A cintura dele Em vermelho Tudo com vários detalhes moldados Aqui Muito bonitos Ao longo do corpo todo dele E aqui as pernas Dele O jeito que elas transformam Deixam elas assim Totalmente preenchidas O que também é muito bacana Ela fica assim 100% Ela fica Bem Fora que o jeito que Ela transforma Permitindo essa abertura aqui Também foi bem Foi simples Porém foi bem eficaz Na hora da Na hora que eles Engenharam Esse Esse brinquedo Ficou muito bom Muito bom mesmo E aqui as costas dele São as velhas asas do Greenlock Ele sempre teve isso aqui Então Não é Não é incomum Ele ter isso aqui Então é normal Então é só Mais uma característica dele Que ficou basicamente Totalmente G1 Esse molde assim Sem 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 nenhuma Sem nenhuma diferença Assim tão grande Em relação ao que ele era em G1 E até que não fica tão grande Fica até que bem compacto Dá até pra mexer a asinha dele Do jeito que você quiser Pra Liberar espaço Então nada que Atrapalhe muito Para os acessórios dele Ainda tem aqueles Que a gente Já falou Que é a arminha Que pode encaixar na mão dele O pino é meio pequeno Mas encaixa firme Sem problema nenhum E tem o Willi Que dá pra ficar aqui No ombro dele No encaixezinho aqui Sem problema nenhum Bem básico Bem tranquilo Se não quiser a arma encaixada Na mão Tem o encaixe Bem aqui no pescoço Do Na base do pescoço Do dinossauro Que dá pra colocar também Ela encaixada E guardando as costas dele Então Tá aí uma opção De onde guardar Os acessórios O Willi Deixa no ombro dele Então guarda Alguma gaveta Eu pessoalmente Não faço Questão nenhuma De deixar ele Com o Willi O Willi Pra mim foi só Um adicional Sem necessidade nenhuma De articulações A cabeça dele Tem a rotação Numa ball joint Olha um pouquinho Pra cima E um pouquinho Pra baixo Tem o movimento Aqui lateral também Aqui nas costas dele Como eu já falei Tem essa junta aqui Que abre E fecha E também tem essa aqui Que levanta E abaixa As asinhas dele Do jeito que você preferir Eu gosto de deixar assim Um pouco pra trás Justamente pra não ficar No caminho Do Do braço Voltando aqui pra frente No braço dele Tem abertura 90 graus A rotação Tem 360 Numa catraca Mas tem que tirar A asinha Do caminho Uma outra Uma outra Articulação Que tem Que eu esqueci De mostrar No dinossauro É a rotação Aqui acima Do cotovelo Que no caso Seria acima Do joelho No modo dinossauro O cotovelo Como eu já mostrei Pra vocês Ele vai mais De 90 graus É só E tem que deixar Ele um pouquinho Assim pra frente Pra ele não encaixar De volta no pino E a rotação Do punho Também Aqui embaixo Aqui na cintura Ele tem a rotação Da cintura Não é numa catraca Mas é bem Bem firme Agora Além daqui As pernas Ele tem a Abertura 90 graus É bem firme Também até Como eu digo Até range Um pouquinho Aqui a perna Vai até aqui Numa catraca Bem leve E até aqui Também numa outra Catraca Também bem leve Rotação Aqui Um pouco abaixo Da cintura E tem Então é só pra dizer É só pra dizer Realmente que ele tem A ligação do tornozelo Com a perna Então Como já é de prática Na linha Essas figuras novas Baseadas em G1 Seager, Frye Studio Series 86 E até mesmo Studio Series Regular Ele assim Tem Articulações Muito boas Que já vem Vendo assim Faz até aqui Bastante tempo E pra uma comparação Tá aqui ele Com o Greenlock Studio Series Do filme Age of Extinction E dá pra ver Que apesar do Greenlock Do filme ser Assim Um pouco mais alto Que ele Que assim É meia cabeça Mais alto que ele Só Até contando as cabeças Sem contar a ombreira Nem nada Porque Aí ele fica mais alto Eu acho que o Greenlock Assim G1 Ele fica mais proporcional Assim Ele é mais proporcional Tipo assim Perna, braço, cintura Porque O Greenlock do filme Parece que ele é muito mais É Perna Porque ele é muito comprido Do que Realmente assim O resto do robô Porque ele parece que ele tem Um tronco muito pequeno Se comparar com Esse aqui por exemplo O tronco dele é muito pequeno Mas assim Os dois Um ao lado do outro Ficam assim Muito bem Muito bem Muito bem posicionado Dá pra ter um comparativo bom De um em relação ao outro Então essa foi a review Do Transformers Studio Series 86 Número 6 Greenlock E pra mim Uma figura assim Incrível Ele Na minha opinião Ele assim É uma das Representações G1 Mais perfeitas Que a gente teve até hoje Do Greenlock Se não a mais perfeita Né A representação G1 dele E na minha opinião Eu recomendo bastante Qualquer um Que queira Botar ele na Na sua coleção G1 Pegue essa figura Ele e os outros Dinobots Também né Que tão saindo E Coloque na estante Com a galera G1 Porque vai ficar Muito bom Recomendo bastante Essa figura aqui Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que vocês acharam Da figura E do vídeo Deixem um gostei Então é isso aí Valeu Até a próxima E falou